Com o intuito de oferecer oportunidade a novos realizadores do audiovisual a tirar do papel a sua produção, oferecemos consultoria, equipamentos e cobrimos os gastos de um curta-metragem de baixíssimo custo, mas com qualidade para ser portfólio e abrir outras portas, além de promover a descentralização da produção do eixo Rio-São Paulo. Nesse projeto, produzimos oito filmes curta-metragens, oito workshops e tudo em dois meses e meio. Nessa primeira edição do Lab Desafio 8x1 de filmes, os roteiros recebidos foram enviados para os curadores do projeto que deram suas notas e depois avaliando a performance de cada roteirista proponente inscrito nas outras fases de seleção e assim os oito roteiros foram escolhidos para a produção. Sendo eles Flatmates, Pesadelos de uma noite de verão, O Sorriso da Morte Recomeço, A Menina que Fala com as Estrelas, Saudade, Lembranças, O Amor é Lindo e O Côncavo e o Convexo, que ainda está em fase de finalização. Em paralelo, foram realizados oito workshops com temas voltados para o audiovisual, como direção de fotografia com Orlando Magalhães, criação de roteiros para streaming com Luísa Parnes, direção geral com Miguel Rodrigues, cenografia e direção de arte com Luciana Maeda e as convidadas Lu Greco e Mônica Nassif, editais e leis de incentivo com Nelson Peake Jr., artes dramáticas com Pilar Costa, direção geral documentário com Edu Felistock e roteiro e dramaturgia com Paula Altran. Os filmes não puderam ser exibidos em uma sala de cinema devido às restrições referentes à atual situação sanitária. Com isso, eles foram postados no canal do YouTube da Associação Vida.com para que não só os residentes da cidade, mas qualquer pessoa tenha acesso à produção final do Lab Desafio 8x1 de Filmes.